Fala pessoal, nós vamos de insônia do Zenete fechando Tô correndo um grande risco de ficar Com nós dois gravados aqui Perco o sono quando começo a pensar Em você deitada aqui Porque não aparece o que você soma Meu coração não cansa de gritar seu nome Vem trazer de volta minha paz Por causa de você não consigo dormir O teto do meu quarto já tem dó de mim Já são oito mortes assim Não é insônia, é você Porque você sombe Não é insônia, é amor Traz de volta o seu calor Não é insônia, é você Porque você sombe Não é insônia, é amor Traz de volta o seu cheiro Para o meu cobertor Tô correndo um grande risco de ficar Com nós dois gravados aqui Perco o sono quando começo a pensar Em você deitada aqui Porque não aparece o que você soma Por causa de você não consigo dormir Por causa de você não consigo dormir O teto do meu quarto já tem dó de mim Já são oito noitinhos assim Não é insônia, é você Porque você sombe Não é insônia, é amor Traz de volta o seu calor Não é insônia, é você Porque você sombe Não é insônia, é amor Traz de volta o seu calor O seu calor pro meu cobertor 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 Obrigado.